Fala aí pessoal, então qual é o assunto? Por que a roda do caminhão voa? Aqui você está vendo que é uma carroça, uma Julieta, mas não importa se for uma carroça, uma carreta, um truque, uma roda dianteira ou uma roda da tração onde tem um semi-eixo. Tudo isso aí eu vou deixar mostrando para vocês, algumas coisas, vídeo ou foto, mostrando o que é uma roda da tração. Deixa eu mostrar aqui a vocês, vocês estão vendo que isso aqui é uma roda de uma carroça, não tem semi-eixo não, semi-eixo é ponta de semi-eixo, o eixo do cardão, porque cada um conhece por um nome. Então essa aqui é a roda da carroça, como vocês viram ali, não tem semi-eixo não, só tem somente a porca. Vamos para cá para a tração, aqui é uma tração do caminhão. Aqui é a tração do caminhão, por quê? Porque tem o eixo, ponta de eixo, ponta de eixo ou semi-eixo, como vocês estão vendo, é um diferencial Rockwell, o semi-eixo aqui, isso aqui é a tampa. Ah não, mas essa aqui não é a tampa, isso aqui já é o semi-eixo, já é a ponta do eixo já, tá certo? Então isso aqui, não importa não, olha, não importa, esse semi-eixo, ele não aperta a roda, tá vendo que ele está sendo preso pelas porcas, né? Mas é o semi-eixo que realmente está sendo preso, por essas porcas, porque os parafusos, os tarugos estão presos no cubo, ok? Aí quando você encaixa o semi-eixo, coloca as porcas para apertar o semi-eixo, só para segurar o semi-eixo, tá bom? Então, só isso, o semi-eixo de qualquer caminhão, com a roda da tração no caso, em qualquer semi-eixo, né? De qualquer caminhão, ele não aperta a roda não, ele não aperta o cubo, ele não segura a roda, ele não segura nada. O semi-eixo não segura nada. A função dele, ele só existe na tração do caminhão, de qualquer caminhão, só existe na tração, e é para rodar a roda. A função dele é só para fazer o caminhão andar do semi-eixo, para mais nada, tá bom? Quem segura as rodas do caminhão, uma dianteira, roda da tração, roda do truque, ou a roda de uma carroça, ou de uma carreta, né? Quem segura as rodas, no caso, o cubo de roda, o conjunto, quem segura, é isso aqui, pessoal. Então, vou mostrar a vocês, porque as rodas saem, né? Sai do caminhão e começa saltando, pulando, e acaba destruindo, fazendo um grande estrago, muito estrago mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui, pegar para você um assado de fenda. Aqui, pessoal, ué. Vocês estão vendo que tem uma aranha-trava aqui, ó. Tá vendo? Aranha-trava. Essa aranha-trava existe nas rodas da carreta, das carroças, no truque e nas trações do caminhão. Queria mostrar agora a vocês, né? Caminhão. Todos os caminhões que têm tração, todos os caminhões que têm tração, claro, né? Onde fica o semi-eixo, também tem essas aranhas aqui, essas aranhas-trava. Tá bom? Nos truques dos caminhões, né? Caminhão toco. Toco não, né? Caminhão trucado. Também tem essas arruelas, essas aranhas-trava. A função dela é aranha-trava. Tá certo? A função dela é para travar essas porcas. Não somente essas porcas, mas qualquer uma porca. A função dela é para travar a porca. Tá certo? Então, roda dianteira, tração. Lembrando que na roda dianteira, é claro, não é uma aranha dessa. É uma aranha diferente. Mas mesmo assim, tem que ter uma aranha-trava para travar a porca da roda dianteira, a porca da carreta, né? Das rodas da carreta, a porca, para travar as porcas da carroça aqui, né? Porque essa aqui é uma carroça, né? Da tração do caminhão. Então, tudo isso aí. Você já sabe já que a aranha, ela serve para travar as porcas. Tem que ter. Todos os caminhões têm. Dianteira, tração, truque, todos eles têm. Tá certo? Muda o modelo. Mas todos eles têm. Então, o que acontece? Quando a roda salta, às vezes, essa aranha-trava está mal travada, né? Mal travada. Porque a função dela é para entrar aqui, ó. Já que é uma carroça, ou carreta, ou truque, né? É para travar a porca. Tá certo? Então, a função da aranha é para travar as porcas. Quando a roda voa, às vezes, essa aranha-trava está mal travada, né? Está travando mal travada a porca. Também, deixa eu ver outra coisa aqui. É muita folga na roda, né? Você passa um bom tempo se mexendo na roda do seu caminhão, no cubo, de roda, na roda, tanto faz a mesma coisinha. Você passa muito tempo, o que acontece? Você abre muita folga. Por abrir muita folga, a aranha-trava, né? Essa aranha-trava aqui, ela fica se afastando da porca. E acaba essa porca sendo folgada pela roda, pelo cubo, né? Mas sendo folgada e acaba saindo o conjunto. Então, outra coisa também, outra coisa. Vocês estão vendo aqui a porca e o eixo. A porca e o eixo. Quando a porca está com muito desgaste, né? A rosca, né? A rosca da porca está com muito desgaste, você aperta a roda, mas quando está com muito desgaste, o que acontece? Ela abre folga depois. Ela abre folga, tá certo? Você aperta, mas não pega um aperto bom. Ela acaba abrindo folga e acaba depois saltando. Porque por ter muita folga na porca, né? Por ter muita folga na rosca da porca. A rosca da porca, digamos que esteja muito baixa, né? Muito baixa. Aí você aperta, não pega um aperto bom, ela vai e sai novamente. Ela se afasta da aranha-trava e acaba saindo a porca e a roda saindo junto. Isso é para qualquer caminhão que eu falei para vocês agora, tá certo? Rora dianteira, traseira, não importa. É a mesma função. Sim, outra coisa. Às vezes também é a rosca da ponta do eixo que está danificada, está muito baixa. Tá certo? Quando eu falo muito baixa, deixa eu mostrar aqui. Aqui é... É que não dá para ver não. Está bem amolada e bem alta. Está bem alta aqui. Essa aqui é nova, né? Está bem alta aqui a rosca. Às vezes a rosca está muito baixa. Já foi danificado. Ou já foi feita a ponta do eixo. Às vezes a ponta está muito baixa. A porca pode ser nova, mas a ponta do eixo deve estar com a rosca baixa. Também faz isso. Tá certo? Então examinando o quê? O que acontece para a roda ficar saltando? Isso aqui, ó. Aranha trava, mal cravada na porca, a rosca da porca, a rosca da ponta do eixo e também muita folga na roda. Beleza? Então, pessoal, aqui ó. Eu tirei a aranha trava. Vocês estão vendo que tem somente dois dentes machucados, né? Porque ela está nova ainda. Eu agora, quando for apertar, vou apertar para chegar nos dentes novos, né? Para usar a mesma ainda. Lembrando que se você for usar a mesma, coloque em um lugar plano e bata nela para poder alinhar esses outros dois dentes aqui, ó. Os dois dentes que você mexeu. O catar está tronso, está vendo? Sim, lembrando, a arruela aqui é só de encosto. Não é ela que aperta a roda, não. Essa daqui é que faz a função de travar a porca aperta, a roda, o cubo de roda no casa. Quando eu falo rosca baixa, isso aqui, pessoal. Deixa eu tentar mostrar a vocês. Está vendo aqui a rosca? Se você ver se é que a rosca está novinha e está alta. Ela está uma rosca alta. Quando a porca está ruim, a rosca dela, você vê que a rosca está lá embaixo. A rosca está toda machucada. Está certo? Outra forma de você descobrir também quando a porca está ruim. Deixa eu tentar aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo que... Deixa eu pegar uma estopa. Aqui, ó. Aqui também está nova. O isto está novo. Vocês estão vendo que a rosca está alta. Então, está novo. Então, como é que você identifica isso aqui, ó? Vou colocar a porca, vocês vão ver. Pronto. Você vai ver que colocando a porca no começo, ela tem uma folga. Bem pouquinha, mas tem. Bem pouca, mas tem. Mas se você começar a apertar ela, e ela chegar aqui, ó. Alinhada. E estiver com muita folga, ou você troca, ou você analisa a porca. Se a rosca está ruim, ou a rosca da ponta do eixo. Aí você vai. Se estiver ruim a porca, substitui a porca. Se a rosca do eixo estiver ruim, chama um profissional para ele fazer a rosca, né? Ok? Agora, se você apertar aqui até o final, e entrar muita porca. E você sentir que ela continua com muita folga, não coloque não. Senão a roda vai voar. Está certo? Então, essa aí fica a dica aí para vocês aí.